Fala nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Hict, com notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e... E aí